Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, pra trazer Lucinho, o nosso brasileirinho. Falar um pouquinho dele aqui em termos de suporte, cara. Lúcio é um dos suportes mais simples de jogar, mecanicamente mais simples, porém, pra masterizar, é um parto. Tem muita coisinha, principalmente na coordenação no wallride e na coordenação dos impulsos de velocidade. O Lúcio foi nerfado diversas vezes no jogo e não foi por conta da cura dele, foi por conta do impulso de velocidade, que é uma habilidade extremamente forte no jogo, porque ele habilita personagens que têm dificuldade de chegar em seus alvos e que têm benefício em chegar em seus alvos. Reinaldo, Reaper, Porco, principalmente quando o jogo era jogado com dois tanques, você tinha que puxar, empurrar o seu time inteiro pra frente pra que acontecesse o engage. E ninguém melhora em fazer isso do que o Lúcio. É uma habilidade única, é uma habilidade que não tem igual no jogo, então você tem que abusar dela. Nos elos mais baixos, dificilmente você vai ver o Lúcio usando o impulso de velocidade, vai ser mais impulso de cura, tá? O shiftzinho troca entre as duas músicas, a música de cura e a música de velocidade. O amplificador de som por bolinha dá 20 de dano e são bursts, né? São rajadas de 4 tiros, então 80 no total a cada sequência de disparos, né? É importantíssimo você dar dano com o Lúcio. E muita gente fala assim, ah, bata o Lúcio, não tá junto com o time, não sei o quê. É claro que você não pode esquecer da sua função de ser suporte, de curar o seu time, mas é importante você ir causar dano, você procurar, você sair um pouco do escuro do tanque, você aproveitar o seu wallride, que te dá 30% a mais de velocidade de movimento, mais a possibilidade de você pular das paredes, tá? O glorioso bup dá 25 de dano, então você tem aqui 20 em cada projétil, mais um bup que empurra, que joga no buraco, todo o Lúcio sabe, de 25 de dano. Por que eu tô falando pro Lúcio causar dano? Por que eu tô falando dos danos do Lúcio? Você tem que carregar a sua barreira de som o mais rápido possível. É um dos melhores ultimates defensivos do jogo, anula combos do adversário, e por favor, não usa essa barreira de som de qualquer forma, velho. Não acaba de chegar na fight, e usa essa barreira de som. Por quê? Usou barreira de som, o outro time simplesmente não vai usar qualquer ultimate que eles tenham. Não vai usar uma flecha do dragão lá, não vai usar um desabrochar da morte, não vai usar um fluxo de gravitons. Você pode desativar, você pode ignorar com a sua barreira de som uma pancada de ultimates do adversário. E geralmente, visor tático ativado, bum, barreira de som. Você acabou de jogar um ultimate inteiro do Soldado 76 fora, mesmo se seja amplificado pela Ana. Mesma coisa, desabrochar da morte. Mesma coisa, bombardeio da fara. Bombardeio da fara é um pouco mais embaçado, mas dá. Então, Lucinho, você tá com o seu ultimate, você tem a habilidade de comer ultimates dos adversários. Lembrando, andar na parede, 30% a mais de velocidade de movimento. A música de velocidade te dá 25% a mais de velocidade de movimento. Amplificado te dá 60%. E a música de cura dá 16% de cura por segundo. Olha só, é uma cura bem bobinha. e amplificado dá 50% em área. O número no centro da tela é a quantidade de amigos que você tem dentro do range da sua cura. Então, pra cá, você tá vendo ali o círculo amarelo e o círculo verde que tá afetando aqui os nossos parceiros. São 3, aqui são 2. Então, você sabe direitinho quando você pode amplificar a cura, aumentar o volume pra poder afetar o máximo de parceiros. Agora, dica sobre barreira de som. O amplificador de som do Lúcio precisa bater no chão pra ele ativar a barreira. Então, evita pular antes de usar a barreira de som porque você vai estar mais alto e você vai precisar cair essa distância pra bater a barreira de som. A exceção é quando você é pego no ult do Sigma. O Sigma vai no fluxo gravitacional te levantar e você precisa bater o amplificador de som no chão, né? O seu alto-falante aqui no chão. Só que não tem como porque você tá no ar. Na ult do Sigma, se você ultar a barreira de som, ela funciona. Ele bate no ar, assim, e usa a barreira de som, elimina a ult do Sigma, salva o seu time, tá tudo bem. Mas, se você tiver pra ultar, geralmente você tá pra ultar, é uma situação de urgência, não faz isso pulando. Olha a demora pra você cair aqui com esse ultimate. Tá vendo? Pra que você vai dar uma dessas se você pode ultar pertinho do chão? Então, urta do chão. Urta do chão, é o ult, o melhor ult, o ult mais rápido que você tem. Pra vocês compararem aqui, uma barreira de som castada no chão. Rapidinha. Né? Rapidinha. Eu não falei da quantidade da barreira de som, né? São 750 de escudo temporário a barreira de som, né? A quantidade ali de escudo vem decaindo conforme o tempo vai passando. Bom, aí entra a parte que eu falei com vocês que o lúcio é simples, a priori, mas que é difícil masterizar. Um bom lúcio deve, tanto quanto for possível, andar nas paredes. Você tem aquele boost de 30% da velocidade de movimento e você fica mais difícil de ser acertado, além de poder pular, além de poder escalar, né? Você pode pegar uma paredinha assim, ficar de bobeira aqui, você vem, vem pra cá, vem pra cá, subir um terreno elevado. Né? Então o lúcio tem essas vantagens. Ele também consegue contestar o terreno elevado, ele se coloca no terreno elevado, dá aquele bump, tira todo mundo que tava lá de bobeirinha. Falou, robozinho! Né? Joga pra baixo, Kiriko, Ash, todo mundo que tava naquela bagunça, porco, principalmente personagens que não conseguem voltar tão tranquilamente, joga todo mundo pra baixo. Isso é maravilhoso. E justamente pelo bump, pela velocidade de movimento e pela facilidade em se curar, o lúcio também é um personagem que consegue sobreviver muito bem a dive, né? Gorila pulou nele, ele consegue, falou, gorila! E fica de boa. Fica ali no mesmo lugar, curando seus aliados, né? Dando aquela passada na paredinha e pronto. Né? Dando aquela deslizada na paredinha e dá ali. Então, qualquer dúvida, coloque aí no campo de comentário se você é um bom lúcio, se você adora fazer isso, né? Ah! Pra as canções fazerem efeito, você precisa de linha de visão com os seus parceiros. Então, isso aqui, ó, não cura. Lúcio atrás da parede não cura. Precisa de linha de visão. Ah, Ogro, mas o som faz curva. É, mas o Lúcio no jogo não é assim. O som faz curva. Ah, o cara consegue escutar a música se tiver aqui. Não é assim que funciona. Tem que ter linha de visão, tem que dar a cara, a tapa, outro detalhezinho. Se tiver qualquer dúvida, coloque aí nos campos de comentário, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Principalmente se inscreva no canal. Beijo do Ogro. Nosso conteúdo é esculachante. e se inscreva no canal.